Se eu fosse um passarinho Eu queria voar no espaço São Luís tem uma tradição de unir pessoas que gostam de turismo de aventura e cultura e agora ainda com esse toque, esse charme a mais que é a gastronomia que sempre é importante, mas um evento voltado para a Cozinha Caipira A ideia é maravilhosa e a gente quer saber o que as pessoas estão achando E como parâmetro inicial, por ser a segunda edição, já está muito bom a festa todo mundo está gostando, principalmente do ambiente agradável por ser no mercado, muita gente comenta isso então só melhorar alguns pequenos detalhes, mas como segunda edição todo mundo está adorando e está sendo uma entrevista muito boa todo mundo cumpre impressões positivas da festa O evento A Festa da Culinária Caipira tem uma iniciativa dos empresários aqui de São Luís do Paraitinga, do setor de alimentação e esses empresários vêm sendo atendidos através de cursos e consultorias do SEBRAE São Paulo e é por esse motivo que o SEBRAE vem apoiando essa iniciativa empreendedora O que a gente vai abordar é a forma de você identificar, ver, compreender o produto turístico, o destino turístico como produto e por isso como marca Nós vamos tentar abordar de uma forma, uma metodologia que tanto o empreendedor fazendo, puxando para si, para seu negócio aquilo que vai ser dito, ele possa identificar a importância de desenvolver a sua marca própria e também para a cidade, para o município de São Luís do Paraitinga a importância de desenvolver a marca São Luís do Paraitinga como um produto para o turismo A ideia dessa palestra é mostrar para o nosso público-alvo, que nesse caso são proprietários de restaurantes que o consumidor que vem buscando a alimentação deles mudou É um consumidor mais exigente, que procura uma alimentação mais saudável e que está disposto a pagar por esse valor agregado A gente comentou bastante que o tipo de alimentação mudou que a quantidade de arroz, feijão na alimentação do brasileiro tem diminuído e a agregação de valor tem ido para outro lado, que é o que? O consumo maior de queijos, de hortaliças, de minimamente processados de embutidos, de derivados do leite que é uma alimentação fácil, mais rápida, mais nutritiva e de fácil consumo para a dona de casa para a mulher que acessou o mercado, que não tem mais tanto tempo de fazer alimentação Enfim, é esse perfil de consumidor que a gente quer que os nossos clientes busquem e que atendam cada vez melhor Queria te dar um beijinho, me diga um forte abraço Depois que você partiu, minha vida resolveu Sofrer, minha extrema sem demora Estou no compasso a ver O lugar que você mora